Cooperar é fazer juntos. A Secred Região Centro registrou mais um ano de crescimento. Resultado, 5 milhões e 800 mil estão sendo divididos entre os associados, proporcionalmente às movimentações de 2015. Desenvolvimento e cooperação que só o Secred proporciona para você. Porque o Secred é pra mim, é pra você. É pra gente que coopera e quer crescer. Secred. Gente que coopera, cresce.